Música Fala galera do Game Bang, hoje a gente nos jogos malditos vai treinar os glúteos A gente vai subir e vai descer a escada até dizer chega, até você não aguentar mais A gente vai jogar um jogo indie de 2000 e... não lembro, eu não lembro de quando que é o jogo SCP-087, vamos pro gameplay então, bora lá Vamos lá né galera, vamos começar Vamos começar Não tenho certeza se eu quero entrar gente, não tenho certeza Como é que eu abro essa porra? Ah, eu não abro Eu não abro, eu tô... Tô preso É lentão assim mesmo, sério? Caralho, esse efeito cara, que... Que coisa de filha da puta mano Isso aí galera, você clicou no vídeo agora aguenta Bora lá, vamos descer aqui Tomei umas paradinhas antes de entrar nesse... Nesse pico aqui Já tá fazendo efeito Como você pode ver, eu tô... Tô... Bem legal aqui, ó Tô... Ó Tô bem legal Tô meio paranoico gente Tô meio paranoico que isso aqui Tô meio paranoico Tô ficando com medo de virar Virar a próxima esquina, entendeu? Não tá muito legal não hein Alguém usando um aspirador lá na frente mano Quem é que fica aspirando no lugar desse cara? Que emprego de merda né gente Cada coisa que a pessoa faz pra sobreviver Opa, começou uma escada, ó que legal Ou já tava numa escada antes e não tava percebendo Não sei Não sei que eu tava com medo Agora eu não tô mais, agora eu tô tranquilo Agora tá de boa, tô com a galera do Game Bang Tô tranquilo Tranquilo, não tem nada a temer Né? O que que é uma interferenciazinha? Uma interferenciazinha, um somzinho escroto Uma visão distorcida por drogas alucinógenas Corredor claustrofóbico com um escuridão só na sua frente O que que é isso? Não é nada cara Não é nada Não é nada Nessa semana o Papa tá visitando o Brasil gente O que que eu tenho a temer? Tenho a temer porra nenhuma gente Vamos, vamos lá Fé em Deus Vamos aqui que tá tranquilo Vem comigo, vem comigo Que eu juro que no final vai compensar No final vai tá rolando uma festa no porão cara Muita mulher, cerveja Leon bem louco Leon tomou duas vezes o que eu tomei Pra tá com a visão desse jeito aqui ó Leon tomou duas vezes Dá pra eu correr? Não dá Não dá pra apertar shift pra correr Até mesmo que eu acho que no estado que eu tô se eu correr eu caio Caralho Puta que pariu Pô, eu achei que eu tinha morrido aqui Eu achei que eu tinha morrido Acho que eu tinha morrido Aff, mano Sai um mijo na parede, cara Ah não, cara Curva pra esquerda não, cara Curva pra esquerda não Agora eu não quero Aff, velho Eu não aprendi a fazer curva pra esquerda não Por que que eu tô subindo? Ei, por que que eu tô subindo nessa merda, cara? Jogo subversivo da porra Não quero subir Porra, eu não quero subir Daqui a pouco vai ter vizinho batendo na minha porta por causa daquele grito que eu dei Caralho Ô Eu acho que fazer Eles colocaram um Uma mecânica de jogo que fica foda de você fazer curva, cara De propósito É de propósito essa merda Nossa, cara Eu acho que eu desloquei meu pescoço com susto Vai se foder Nossa, não dá pra andar de lado Você tem que fazer a curva bem rentinho Nossa Vamos subindo, né, gente? Que nem eu tava falando Essa semana o Papa Francisco tá no Brasil Desembarcou hoje no Rio de Janeiro A Kate da Inglaterra teve filho Sabe? O mundo é bom Sabe? Às vezes um ninja pula da parede na tua cara Mas Isso não significa que tá tudo perdido, entendeu? Não significa que você tem que Deixar de seguir em frente Ai, caralho Vamos seguindo Vamos aqui, cara Vamos aqui Eu já falei que eu não tô gostando desse negócio de subir, cara? Não tô gostando porque eu tava descendo Eu tava descendo até poucos instantes, cara Eu não quero subir Cara, eu tenho Nossa, não sei porque Cada vez que eu Que eu vou dar uma voltinha assim Fazer uma curva fechada dessa Eu tenho a sensação que eu vou Eu vou dar de cara, sei lá Com Eu vou dar de cara com Sérgio Malandro, cara Eu vou soltar um iê iê Tão forte na minha cara Tão forte Ai, Jesus Nossa Mano, aja tijolo Puta, respiração forte Do Cramulhão Foi, foi, foi Mais uma curva Cada curva é uma vitória, gente Eu tô no segundo andar? Quer dizer que eu tenho que subir mais um lance de escada? Eu tô safo? Eu termino o jogo? É isso? Então foda-se Não tenho mais medo de nada nessa porra Vambora Vamos subir aqui, cara Fé em Deus Fé em Deus Vamos lá Tô no primeiro andar, gente Tô no primeiro andar Vou voltar Vou ver a luz do sol Isso aqui vai ser que nem O final de Portal 2, cara Vou ver a luz do sol Vou ver minha família Eu não ver a família no final de Portal 2 Desculpa o spoiler Nossa, cara Vou ver todo mundo, cara Vou até a parecida do norte de joelho Quando eu sair desse lugar, cara Nossa, sério mesmo Sérião Sérião, cara É isso aí, cara Voltamos Voltamos pra essa porra E aí, mano? Não termina? Pô, tenho medo de virar pra trás agora Não vai dizer que eu tenho que voltar, né? Ah não, cara Eu não quero voltar não Eu vou voltar de costa Eu vou voltar no meu walk Tá bom, vai Vamos virar Vamos lá de novo, vai Eu só não entendi como é que eu voltei pro mesmo lugar, cara Que lugar bizarro Nossa, cara Não tô legal, cara Nossa, cara